Você tá em dúvida onde comprar? Para com isso, não precisa ter mais dúvida. Você chegou na HG Car Multimarcas, terceiro piso do Portal do Shop. Minha amiga Júlia tem uma surpresa boa pra você hoje, ó. É isso mesmo, Juliana. Hoje eu trouxe três belas opções com a baixa quilometragem pra você que tá procurando um carro bem novinho. Sabe que baixa é essa? 30 mil quilômetros. Três carros com 30 mil. Maravilha, vamos começar. É isso mesmo. A gente vai começar pelo Yaris XL, carro completíssimo, com câmbio automático, roda de liga leve, seta no retrovisor. Ele tá com apenas 19 mil quilômetros rodados, Juliana. 19 mil. Então chama a Júlia agora. Olha o QR Code na tela, mira sua câmera aí e fala com a Júlia. Ela vai te falar preço e condições que estão pra lá de imperdíveis. É isso mesmo, Juliana. Agora o Argo 2023, veículo também muito completo, tá? Ele tá com apenas 22 mil quilômetros rodados. Que maravilha. Veículo impecável, vende demais. Show de bola. E pra encerrar, o Onix nessa cor linda. Maravilhosa. O Onix Premier, que é uma das versões mais completas do carro, contém rodas de liga leve, carregamento por opção. São entre linhas opcionais, tá? Esse aqui tá com apenas 28 mil quilômetros rodados, Juliana. É muito baixo, né? Gente, olha só. Um carro com 19, um com 28 e o outro com 23. 23. Eu falei, agora acabou. Você não tem mais dúvida. Tá em dúvida onde comprar? Vem pagar GK.